A paz, meu irmão, minha irmã, que alegria podemos nos encontrar, já é sexta-feira, a semana está acabando, passou depressa demais, mas com certeza Deus falou muito ao nosso coração ao longo dessa semana, falou muito as motivações do nosso coração que devem ser mudadas, coisas que devem ser realinhadas para vivemos de fato o propósito de homens e mulheres de Deus nessa terra. É isso que eu espero sinceramente para você, é isso que eu espero para todas as pessoas pelas quais nós temos pregado. Nós queremos que se levante para esse tempo uma geração de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo vivendo nessa terra. E eu espero que você que acompanha o Momento Senaco na sua casa possa ser esse homem, essa mulher, levantado, edificado pelo céu para transformar esse momento da nossa história, para sermos homens e mulheres de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. Amém? É isso que nós desejamos e hoje, nessa sexta-feira, é festa, é solenidade, festa do Sagrado Coração de Jesus. Hoje a igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus. É uma festa muito importante, nesse dia nós rezamos pela santificação do clero, pelos sacerdotes, o amor do coração de Jesus, segundo São João Maria Vianney, que fala que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Por isso hoje, tradicionalmente é dia que nós rezamos pela santificação do clero, por todos os sacerdotes, ministros ordenados, para que exerçam seu ministério a exemplo do único e eterno sacerdote, que é Cristo. Por isso eu convido você a pegar sua Bíblia lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. São Mateus, capítulo 11, de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como que uma coroação, celebrarmos a festa do Sagrado Coração de Jesus, nessa sexta-feira. Porque ao longo dessa semana, nós tivemos palavras maravilhosas, acerca de mudança de vida, acerca de amor ao próximo, acerca de testemunho ao mundo. Nós tivemos ao longo dessa semana, palavras que mexeram justamente em nossas feridas, acerca do perdão, de motivarmos a sermos diferentes, frente à realidade que nós vivemos, sermos realmente cristãos que aprendem com o Mestre. E hoje, nós terminamos essa semana, celebrando o Sagrado Coração de Jesus. Olhamos para esse coração, que é manso e humilde, como disse Ele mesmo na sua palavra. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei comigo a ser um filho de Deus nessa terra. Jesus é o modelo antropológico de humanidade. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para tudo aquilo que o Pai pensa acerca do homem nessa terra. Era daquele momento, naquele formato, daquele jeito, aquelas atitudes, é o que o Pai espera da humanidade, restaurada em Jesus. Por isso, Ele é o modelo. Quando nós olhamos para Cristo, nós aprendemos aquilo que nós devemos ser. Jesus é o modelo e o referencial. Nele, nós temos a referência de o que é uma humanidade, restaurada e querida por Deus. Em Jesus, nós temos um referencial do que Deus pensava quando nos criou. Por isso, quando nós olhamos para o Sagrado Coração de Jesus, por isso que diz que foi um coroamento dessa semana, porque ao olharmos para o coração de Jesus, nós aprendemos aquilo que Deus quer realizar em nosso coração. Um coração manso e humilde, um coração sincero, um coração coerente, um coração firme nos seus propósitos, um coração obediente ao Pai, um coração correto nas suas atitudes, um coração que é fiel. Hoje, ao olharmos para o Sagrado Coração de Jesus, meu irmão e minha irmã, peçamos a Ele, que o nosso coração realmente seja semelhante ao dEle. Peçamos realmente, que ao olharmos para o coração de Jesus, as nossas atitudes sejam também transformadas pela presença dEle na nossa vida. Peçamos a Jesus, nesse dia que nós celebramos o coração dEle, que Ele faça do nosso coração também um coração de Filho de Deus, que caminha nessa terra. E é por isso que ao longo desse Evangelho, nós fomos, tudo foi entregue pelo meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou seja, o coração do Filho tem intimidade com o Pai, e o coração do Pai tem intimidade com o Filho. É isso que o Senhor quer trazer para nós. Nessa festa do Sagrado Coração de Jesus, nós devemos pedir essa intimidade, dentro do nosso coração, uma intimidade com Deus, uma intimidade tal como o Filho conhece o Pai, eu sou chamado como Filho de Deus, em Cristo a conhecer esse Pai, a conhecer esse amor, a conhecer essa misericórdia, a conhecer esse Deus que cuides ela por mim. Nessa sexta-feira, meu irmão, dia do Sagrado Coração de Jesus, nesta sexta-feira, meu irmão, dia do Sagrado Coração de Jesus, nós possamos realmente rezar, Jesus, manso e humilde de coração, fazendo o nosso coração semelhante ao vosso. E amanhã, logo em sequência, no sábado, nós já celebramos o Imaculado Coração de Maria, ela que é a dona de tudo isso que somos aqui na nossa comunidade Senaco. Nós costumamos falar que a comunidade Senaco é a casa de Maria, e que bom que você venha aqui e sinta-se acolhido por essa mãe que te ama. Amanhã é dia de celebrarmos ela, dia de celebrarmos esse coração de Nossa Senhora, que deixou Deus fazer na sua vida a sua vontade. Então, eu tenho convites especiais para você. Nós já estamos vivendo a nossa festa em honra ao Coração Imaculado de Maria. Hoje, sexta-feira, você não pode perder, além de tantas coisas gostosas e boas que você pode nos ajudar, vindo para cá, você ainda tem hoje o show da banda Malabarizando, uma ótima banda que vai estar cantando conosco. E amanhã, dia do Imaculado Coração de Maria, nós temos uma programação especial. Amanhã, sábado, dia do Imaculado Coração de Maria, às quatro horas da tarde, vai estar saindo aqui da Avenida Dom Pedro I, número 1040, no Jardim Petralha, aqui no nosso centro de evangelização, às quatro horas da tarde, vamos estar saindo daqui com uma grande carreata. E você não pode perder. Venha com o seu carro, com a sua moto, e venha fazer esse grande louvor a Maria pelas ruas da cidade. Vamos ter trio elétrico, carro, moto, gente. Nós queremos dar um grande louvor a Nossa Senhora. Nós vamos andar algumas ruas da cidade, nessa carreata em honra ao Coração de Maria, que tanto nos cumula de bênção. E às sete horas da noite, nós vamos ter, nesse sábado, a Missa Solene em Honra ao Coração Imaculado de Maria Santíssima. Então, você não pode perder. Quatro horas, nós temos a carreata. Sete da noite, a Missa Solene. E depois, segue a festa com a dupla Guilherme e Rafael, que vai estar com a gente. E amanhã, depois de amanhã do domingo, nós já vamos ter a banda TED também conosco, com Missa às sete da noite. Se você quiser participar, seja muito bem-vindo à nossa festa em louvor ao Coração de Maria. Então, nessa sexta-feira, estou esperando por você, vamos estar cantando, rezando. Temos a Missa às sete horas da noite, depois show com a banda Malabrizando. E depois, no sábado, nós temos carreata às quatro da tarde, Missa às dezenove horas, e depois show com a banda Guilherme e Rafael. E depois, no domingo, temos Missa às sete da noite, e depois show com a banda TED. Você não pode perder, a programação está muito boa, e eu espero por você, tá bem? Deus abençoe muito a sua vida, viva o Imaculado Coração de Maria, viva o Sagrado Coração de Jesus, e até o próximo programa, se Deus quiser. Olá, meu irmão, minha irmã, aqui é o Fernandinho, da Comunidade Senado, e eu tenho um convite para fazer para você. No finalzinho de outubro, comecinho de novembro, eu vou estar acompanhando um grupo de pelegrinos para a Fátima, para celebrarmos juntos os cem anos da aparição de Nossa Senhora. Nós vamos em Fátima, lá em Portugal nós vamos visitar Porto, Sintra, e tantos outros lugares maravilhosos. Nós vamos visitar a Casa dos Pastorinhos, nós vamos poder rezar, em tantos lugares que estão ali mostrando as aparições de Nossa Senhora, são momentos marcantes. Depois nós vamos lá para a Espanha, nós vamos em Madrid, nós vamos em Ávila, onde viveu Santa Tereza, a Reformadora do Carmelo, e em tantas cidades que nós vamos poder rezar, nos divertir, conhecer, viver momentos de experiência com Deus através dessa viagem. Estou esperando por você, hein? Ligue 3409-6990 e venha viver essa pelegrinação maravilhosa. Tá bom? Deus abençoe e até lá! A Comunidade Cenáculo Imaculado Coração de Maria convida para a sua sétima festa do Imaculado Coração de Maria. A festa em comunidade, com a alegria do Senhor. Duas semanas de festa, de 22 a 25 de junho e de 29 a 2 de julho. Uma festa em louvor ao Imaculado Coração de Maria. Com missa todos os dias. Barracas típicas e espaço para crianças. Shows com música ao vivo todos os dias. Apresentações com Banda Mr. Bean Malabarizando Guilherme e Rafael Banda Ted Black Index Pedro Paulo e Paulo Vitor Nona Gota Hashtag DJ Morato DJ Renatinho DJ Lucas Será na Avenida Dom Pedro, número 1040, no Jardim Petráglia. Festa é bom! Em comunidade é muito melhor! Guim Joias Alianças de casamento Anéis Pulseiras E correntes em ouro e prata Variedades em peças de alta qualidade Oficina anexa para concertos em geral Venha conhecer as alianças de moedas antigas Faça um orçamento com Wagner Maura Que tem mais de 40 anos no mercado Guim Joias Rua Saldanha Marinho 1632, centro Oi galera! Eu sou Mirinaço e estou esperando vocês toda segunda-feira, 11 da manhã, para o nosso Batuque na Cozinha. Espero você! Por causa do batuque eu queimei meu pé Eu sou Alexandre Noronha de Oliveira Advogado Adquiri um apartamento no Balneário da Canasta Rifaina Da imunidade do Dr. Fábio Liporoni Gostei muito do negócio realizado com o Dr. Fábio Liporoni Porque a cidade de Rifaina tem se desenvolvido bastante em termos de turismo Eu entendo que foi um bom negócio Porque é uma oportunidade de unir a família em torno do lago E nós temos passado bons momentos de lazer com a família